Olá, gênios e gênios! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer na novela Meu Coração é Teu. Aproveita e já se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro de tudo. Também deixe o seu like para nos ajudar e acesse nosso site. O link está aqui na descrição. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 71, segunda-feira, 10 de fevereiro. Manoela avisa Fernando que vai embora da mansão. Leon aproveita que está com Fernando para pedir-lhe um empréstimo para pagar suas dívidas. Fernando empresta o dinheiro sem duvidar. Edith comenta com Fanny que Lenin mudou radicalmente. Alicia recebe um convite de um amigo cibernético. Brianna a diz que ela precisa aceitar o convite porque o amigo é maravilhoso. Isabella fica furiosa já que Fernando mandou o advogado dizer-lhe que ela necessita deixar a mansão. E Holanda tenta acalmá-la. Manoela sai da mansão sem se despedir das crianças. Bruno tenta convencê-la a não ir, mas ela está irredutível. Todos ficam muito tristes. Henrique oferece novamente a vice-presidência à Isabella. Edith mostra interesse por Nando e Fanny caçou a dela. Diego vai ver Nicolas no hospital. E o diz que não quer falar de Fernando e Ana porque este assunto já o causou um infarto. Nicolas diz a Diego que o infarto foi por não cuidar-se e que ama o filho e não quer perdê-lo. Compram pizza para o jantar das crianças e Fernando aproveita para informá-los que Manuela foi embora, que ele se despediu da empresa e que Isabella vai embora da mansão amanhã. Nando fala com a mãe de Helena sobre a decisão de mandá-la para fora do país. E eles entram em acordo que isso será o melhor para Helena. Leon explica sua nova situação trabalhista à sua mãe. E ela não fica de acordo que ele trabalhe com Henrique. Leon segue tentando reconquistar Fanny. E aí pessoal, curtiram mais uma novidade sobre a novela Meu Coração é Teu? Então não se esquece, já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixa o seu like, tá certo? Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!